Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uns... ó, já vou começar a falar, isso aqui tudo eu ganhei, eu tô apaixonada, eu queria fazer uma amizade muito sincera com todos os sites da China, que eu amo comprar coisa lá. E aí a Newchique entrou em contato comigo e falou, ah, escolhe umas coisinhas no site que eu vou mandar pra vocês. Gente, chegou muito rápido, muito rápido. Ah, Lígia, por que você demorou tanto pra fazer esse vídeo? Gente, eu demorei pra fazer esse vídeo porque eu estava esperando uma máscara que eu pedi muito tempo depois que eles vão me mandar, uma máscara de cílios bafônica, que eles vão me mandar. E aí agora com essa greve dos correios, né, sabe Deus quando vai chegar? Então eu falei pra mocinha, eu falei, ó, já vou postar o vídeo e depois eu vou fazer um vídeo, logicamente, com vocês, né, experimentando as coisas. Gente, tem de tudo nesse site, você enlouquece, enlouquece. Eu vou deixar o site aqui embaixo com todos os links das minhas compras. Compras, né, porque eu recebi. Com todos os links das minhas compras. Chega muito rápido. As coisas, antes da greve, né, porque essa máscara de cílios só demorou depois da greve. Antes da greve, em menos de 15 dias, não, em 15 dias, de 15, de 2 a 3, de 15 a 21 dias, já estava aqui em casa, tá bom? Não fui taxada em nada e eu vou mostrar pra vocês tudo aqui, tá bom? Então, é... tem muita coisa. Eu queria muito usar essas pelejas desses negócios aqui e eu não podia usar, que eu tinha que mostrar pra vocês. Ô, diacho! Vem tudo assim, né, gente? Como é coisa da China, eu deixei aqui pra vocês verem como é que vem. Vem tudo assim. Mas, entretanto, todavia, eu pedi um daqueles acrílicos de colocar batom. Veio nisso aqui, veio embalado com um monte de coisa, parecia que o negócio ia pra lua. E aí eu vou mostrar pra vocês que acrílico que é esse, que é esse aqui, ó, que ficam os meus batons, alguns dos meus batons da MAC. Ó, eu deixo ele em cima ali da minha mesa e aí eu deixo eles de cabeça pra baixo, porque os nomes dos batons, os batons da MAC, praticamente todos são iguais. E os nomes ficam na bundinha aqui. Então, os de coleção especial ficam em cima, que daí eu já sei a cor. E aí, de resto, fica tudo de cabeça pra baixo aqui, pra eu experimentar. Aqui tem, se não me engano, 45 batons, tá bom? Eu adorei o acrílico de super qualidade. Isso aqui veio lá da China e veio perfeito, em perfeito estado. Gostei bastante, bastante mesmo. Já tô usando faz tempo, graças a Deus. Aí eu pedi umas coisas muito interessantes e muito diferentes. A primeira delas foi isso aqui, gente. Isso aqui é um liquidificador portátil. Eu vou abrir aqui pra ver com vocês. Tinha de todas essas cores. Na verdade, isso que eu pedi pro Gabriel, que ele viu, ficou louco. Aí eu pedi. Deixa eu abrir pra vocês verem. Tá vendo, gente? Ele é meu produção, ele sofre às vezes, mas ele também ganha um presente. Né, Gabriel? Não ganha, Gabriel? Os perfumes, os últimos perfumes da Natura, meu filho, arrasadores, ele ganhou. Ó, ele pediu na corzinha azul. E, gente, é uma gracinha. Eu deixei exatamente como tava pra mostrar pra vocês. Mas eu vou fazer um vídeo... Nossa, que cheiro horrível. Mas eu vou fazer um vídeo vendo, né, se funciona, se não funciona. A gente vai conversar. Veio um cabinho daqueles mais comuns mesmo desses produtos. E aí... Nossa, amor, ele é de silicone em cima. Que bacana... Será que... Pera aí. Ele abre aqui assim, pelo que eu sei. Deixa eu ver. Aí, aqui, tem algumas coisas ensinando. Suco... Essas coisas assim, né? Aí, tem um negócio de peça aqui que eu vou guardar pra você ver. Ó, tem umas bolinhas aqui que eu acredito que seja pra parte de cima. Ó, vem uma carinha aqui em cima. Não sei se vocês conseguem ver. É, ó... Que daí você já pode coar. Ó que legal. Você pode coar, você vira, você já coa. Muito bacana. Isso aqui é muito legal pra quem gosta... Quem vai viajar agora pra praia e tal. Né? E toma seus whey, seus sucos aí da vida. É bacana ter, né? É bacana ter, né? E... Aí, ó... Ele carrega por aqui e aqui liga e desliga. Será que... Não, só apareceu uns negocinhos. Acho que tem que carregar, amor. Eu vou carregar ele e a gente vai fazer um outro vídeo depois experimentando essas coisas. Tá bom? Mas eu adorei a qualidade. Veio perfeitinho. Perfeitinho. Agora só tem que ver se funciona. Essa parte aqui de cima é inteira, gente. De... De... Borracha. E aqui embaixo é um plástico, um acrílico, um plástico. Eu acho que funciona porque eu já vi muita gente... Se vocês colocarem aí comprinhas New Chic, recebidos New Chic, muita gente já mostrou esse liquidificador. Inclusive, quando eu fui escolher os meus produtos, eu dei uma futicada nessa galera pra ver. Ai, ó. Tô, seu presente. Tô. E é isso. Achei bem legal. Ó, aqui tem uns negocinhos pra você ler. E a caixa. Tô. Pronto. Aí, gente, o que eu pedi a mais? Eu pedi esse Lip Pump Oil, que eu já vou dizer pra vocês que eu não gostei, tá? Que é um... É pra ser um gloss daqueles que deixa a boca grande, né? Eu tô nessa vibe de querer esses glosses e tal. E eu quero fazer um vídeo pra vocês mostrando alguns e falando os prós, os contras, preços, etc. Esse tipo de coisa. E esse aqui eu pedi justamente pra isso. Mas, assim, não foi legal. O cheiro não é gostoso. Não fez nada na boca. A única coisa que fez na boca foi hidratar. Isso ele hidratou bem. Só que aí eu acho que muitos glosses fazem. Não precisa pedir um bagulho da China, né? Mas é esse aqui, ó. Que best Lip Plump Oil. Clean Your Lips. Não gostei. Provavelmente não vou comprar de novo. Provavelmente não. Não vou pedir de novo. De jeito nenhum. É... Não gostei mesmo. Mas, é... Vou ver se eu dou pra alguém. Vou ver o que eu faço com isso. Tá? Aí, é... Eu pedi também essas máscaras de colágeno para os lábios. É... Vem dez peças dentro dessa caixinha. Gente, vem tudo muito embalado. Muito... Ah, esse aqui eu já abri pra ver como é que é. E agora eu vou pedir pros olhos. Que eu acho que eu vou gostar bastante. Ó. Ela vem nessa caixinha. Tudo muito bonitinho. É... Aqui fala que hidrata e esfolia. Eu não sei como isso aqui esfoliaria. Só se fosse químico. Mas eu acredito que não. É... Aqui tá falando que é pra um lábio hidratado. É tudo em inglês. Por isso que eu tô demorando. É pra um lábio hidratado e com glow, né? Aí fala que o resultado ele é imediato. Mas ele tem um resultado a longo prazo que é de lifting. Aí é que diz, né? No Everlast Results. Que é a longo prazo. Aqui diz que protege contra a velhice prematura dos lábios. Lá, 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 lá. Enfim. É assim, ó. É bizarrão isso aqui, cara. Olha, amor. É... Eu vou também experimentar e contar pra vocês. Mas eu achei muito legal. Porque é molinho, ó. É um... Parece um silicone... Sei lá o que que é isso aqui. E, ó. Vocês tão vendo que tem uma aguinha? Ó. Vou experimentar e conto pra vocês. Mas eu vi que muita gente já experimentou e já gostou disso aqui. Por isso mesmo foi que eu pedi. Eu adoro coisas pros lábios, gente. Essas coisinhas diferentonas, assim. Ah, lá, o Gabriel já colocou pra carregar. O vídeo pode ser que saia o mais rápido que vocês pensam. Então é esse aqui. Todos os links vão estar aqui abaixo pra vocês. Tá bom? Aí, gente, eu pedi um batom que é a coisa mais linda. Da que eu já vi. Eu nem sabia que vinha nessa embalagem tão linda. É a que tá escrito Plant Jelly. Dessa marca Novo. É... Bom. Aí, tanto que quando eu recebi, eu nem entendi, assim. Falei, nossa. Tipo, o que que é isso, né? E eu vi embaixo e vi que era um batom. Olha que legal. Ele vem assim. Super chique. Super chique. Nessa caixinha linda. Eu achei... Vem super bem embalado. Isso que eu achei muito legal. E, ó, você faz assim, ó. Esse eu já vi antes. Ó, Novo Lipstick. Ele é lindo. A embalagem dele é prata com dourado. Eu achei um arraso. Essa cor aqui é a 01. Tá escrito Lipstick So Nude by Color Sensational. Aí você clica e sai, tá vendo? Ó, vou fazer de novo, ó. Viu? Saiu. E olha este batom. Que coisa mais preciosa deste mundo. O cheirinho é bem gostoso. O cheiro de morango. Bem gostoso. E olha isso, gente. Ai, é lindo! E ele é como se fosse um lip tint. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você passa, ó. Tá vendo? Ele vai ficando rosinha. E ele, ó. Viu? Bem hidratante. Eu gostei disso, porque ele é bem hidratante. Aí depois pra fechar... Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Fechei. É só você colocar. Ficou tranquilo. Ó como ficou. Tá vendo? Bem hidratante. E depois que sai, ó. Essa hidratação. O rosinha da boca não sai. Isso eu achei magnífico. Então esse batom aqui já tá super aprovado. Eu amei de verdade. E tô pensando em pedir outras cores dele. Porque como vocês podem ver aqui, ó. Eu pedi o rosa, mas tem várias cores. Então eu não sei se fica de outras... Em outros tons no lábio. Aí, gente. Eu pedi esse aqui dessa marca Lanthome. Deve ser um... Um like a Lancome aí. Que é um Lip Essential Oil. Tá? Tá escrito aqui Sexy Lips. É... Pra ficar... Pra ser resistente. Tem 10ml. É... Aí tá dizendo que é... Pra facilitar lábios bonitos. Né? Bem cuidados. Eu sou apaixonada por isso. Vem tudo aqui, gente. Com validade, ó. Não é fularagem não, tá? Ó. Shelf Life. Que é... Shelf Life. Que é a quantidade. Vale por três anos. E é isso. E aí vem os ingredientes. Dananã. Dananã. Tá. E aí o que acontece? Ele é um olhinho. Que você passa nos lábios. Eu vou passar preferencialmente durante a noite. E deixa hidratar. Não tem cheiro. Tá seca na mão? Ó. Olhinho... Olho mesmo. Tem cheiro de nada. Nada, 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 nada. Eu não tô doida. Esse negócio não tem cheiro. Sente? Não tem cheiro de nada. Nem de óleo. Nem de nada. Parece que passou água. Né? Não tem cheiro de nada. Então eu vou usar também. Vou experimentar. E vou ver aí. E isso é muito bacana, né? Porque pra passar nos lábios. Ou tem que ter um cheirinho muito gostoso. Que agrade todo mundo. Ou não tem que ter cheiro. Vou usar e vou contar pra vocês. Eu amo hidratação dos lábios. Aí eu vi um negócio, gente. Muito legal. Que é essa máscara aqui. Star Sky. Ó. Olha a embalagem. Olha o naipe da embalagem. Veio toda arregaçada desse jeito. Porque os correios, você sabe que eles são muito delicados. Eles pegam sua encomenda, tratam com amor e carinho, abraçam sua encomenda, dão um beijinho. Bem delicado. Eles estão se importando muito com... Ai, gente. Eu tô alucinada com esse negócio aqui. Nossa, na tela fica mais bonito, hein? Enfim, gente. Aí, é uma máscara de passar no rosto. Só que os brilhantes ficam tudo aqui no canto. Ah, eu vou ter que dar uma misturada. E, ó, ela é uma máscara de passar no rosto que tem aquelas estrelinhas. Ó, tá vendo? É, tem uma marca famosa que fez uma máscara dessa, que é glow, alguma coisa. E essa agora, da China, fez essa máscara. Ela parece uma cola. Ó aqui. Eu acho que é mais pra tirar impureza, cravas, as coisas. Não vou mentir, que tô um pouco assustada. Vou passar só num cantinho do rosto antes pra ver como é que funciona. E veio com um panfletinho. Aqui, ó. Tá escrito em espanhol aqui. É, elimina o excesso de oleosidade dos poros, é, clareia e limpa a pele. Reduz as espinhas e acne. E alivia os poros. Aí você diminui os poros, né? De maneira efetiva, devido à obstrução, sei lá o quê. É, pode ser usado por pele delicada e suave. É, não sei. Ó, aqui tá falando. Ajuda que a sua pele fique mais suave, tensa e jovem. Tensa é tipo, firme, né? E jovem. E restaura a elasticidade da pele. Vem 100ml de máscara. Vou testar e conto pra vocês. E aí veio um pincel, tadinho. Que esse pincel eu tive uma dor dele na hora que eu vi. Olha como é que o bicho veio, gente. Olha, o trenzinho, o trenzinho era pra ser assim, gente, ó. Assim, ó. Mas como vem todo amassado, esse pincel provavelmente já vai pro lixo, não é mesmo? Porque eu gosto de aplicar essas máscaras com pincel de silicone. Então esse aqui, desse jeito, assim, não dá. Mas eu achei muito interessante, porque eu tinha lido no site e tal. Eu vi que é super bem feito. A embalagem, Star Sky que chama. Os links estão todos aqui. Eu acho que já falei de tudo. Só tá faltando a máscara, que eu vou esperar chegar pra mostrar pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. A loja é bem bacana. Tem roupa, tem um monte de coisa. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.